E a gente tem falado bastante sobre fertilizantes, porque é um tema de muito interesse para o produtor. Vamos ver como está o mercado com o Fernando Talarico, CEO de uma empresa de fertilizantes, está aqui no Telão. Bom dia, Fernando. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Eu que agradeço com a gente. Conta pra gente um pouco como é que está esse mercado. Então, esse mercado, eu me interessei por ele já tem mais de uma década, sabe? E lá atrás ele já era ruim. Eu digo assim, no cenário nacional, a oferta é muito baixa, a dependência de importação já era altíssima há uma década atrás. E de lá pra cá, infelizmente, no ponto de vista de oferta nacional ou de independência do Brasil em relação a importados, a situação piorou bastante e acabou dando uma escalada recente agora por causa desses infelizes acontecimentos no leste europeu. mas que afetou também esse mercado. E nós, como a gente sabe muito bem, nós somos o número um, somos líderes na maioria das commodities agrícolas do mundo inteiro. A gente não é o primeiro, o segundo, o terceiro e a produção aumenta a cada ano que passa. E, infelizmente, a base dessa indústria é muito frágil, porque depende de 100% de importação, no caso aqui, do Rio Grande do Sul. Então, o fosfato, por exemplo, nacionalmente, nós importamos 72%. O potássio é a situação pior ainda, nós importamos 96%, 97%. Então, agora, a gente tem toda a capacidade de poder sair dessa situação, de se tornar mais forte a indústria de fertilizantes nacional, a oferta de fertilizantes nacional. geologia, subsolo, capacidade de técnica, de mineradores, de geólogos, de minas, nós temos de sobra. É um grande país minerador, só que não teve atenção devido a nesse setor de fertilizantes. Agora, a gente pode mudar esse cenário. O problema é que mineração é um investimento de média e longo prazo. Então, o investimento de hoje vai surtir efeito daqui a uma década, mas temos tudo para sair disso, tá, Renato? Mas, se a gente começasse hoje, então, já seria, já pensando daqui a 10 anos, né? 10 anos passam rápido. Como é que a gente faria isso? Como é que o mercado pode realmente diminuir essa dependência, mudar esse cenário? Olha, eu vou te dar o exemplo da nossa empresa, tá? Eu tomei conhecimento desse mercado de fertilizantes, quando eu trabalhava na BHP, que é uma das grandes produtores de KCL, né, de potássio no Canadá, por exemplo, em Saskatuna. E nós estávamos olhando para possibilidades aqui no Brasil. E durante a minha carreira nós mudamos, eu acabei saindo de lá, comecei essa empresa e nesse curso nós fizemos descobertas de depósitos de fósforo aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos agora na beira de receber a licença de instalação e começar a produzir fertilizantes aqui na Campanha Gaúcha. Vai ser a primeira mina de fosfato, né, em território gaúcho, vai ser a primeira na região sul. Então, assim, é investimento. Investimento de emineração, né? E investimento tem que ser investimento privado, porque é um investimento de altíssimo risco. No Amazonas a situação tem avançado, tem algumas empresas privadas que já bloquearam depósitos, né? Então, também no processo de licenciamento, então, assim, é realmente investimento de base, tá? E realmente deixar a iniciativa privada trabalhar, porque, para vocês terem uma ideia, né, um furo de sonda para potássio, por exemplo, que são os mais caros, você vai custar um milhão de dólares com um furo. Então, você realmente tem que ser o capital de risco mesmo para entrar nisso, né? E intenso, mas, volto a dizer, a base, que é o subsolo, né, rico e vasto, nós temos de sobra. Então, realmente, é investir. Agora, você acha que, Fernando, que o Plano Nacional de Fertilizantes pode ajudar também o setor, principalmente a iniciativa privada? Pode e já está. Eu fiquei muito contente com essa iniciativa. Ele está ligado a outras iniciativas do governo federal, do qual nós participamos de uma forma indireta, né? Nós fomos procurados, achei a equipe muito ativa, muito bem informada, né? E são justamente esse tipo de pensamento. Nós temos que pensar aí planejamento de média a longo prazo, que é justamente o que eles estão fazendo. Exatamente como acontece com as pesquisas, né? Quando o pesquisador tem algum projeto, algum planejamento, ele já sabe que vai atingir só daqui a 10, 15 anos, né? Tem que começar de alguma forma. Exatamente, exatamente. E, veja, não é um assunto trivial, é um assunto que está... De novo, vou falar alguns números do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos falando de 40% do PIB gaúcho. A última safra se colheu mais de 34 milhões de grãos. É um negócio bilionário, movimenta praticamente metade da economia do Rio Grande do Sul. Nacionalmente, é mais impressionante ainda os números. Nós não podemos ficar a ver se disso, né? Realmente tem que ter oferta. Outra coisa, né? Além da questão de independência, soberania do país, a gente não está realmente sujeito, por exemplo, na guerra da Ucrânia, como é que isso apertou o mercado. Mas, além disso, tem uma questão de custo. O preço da comodice é o preço que é negociado na Bolsa de Chicago. A única maneira de aumentar a margem, a lucratividade do negócio é diminuir o custo. Quando nós produzimos no Brasil, entregamos no Brasil, é óbvio que tem uma vantagem logística aí que vai ser trazida no preço. No final das contas, é o margem para o produtor, né? E também, quando você diminui a dependência, você também dá menos espaço para preços abusivos também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você fica menos sujeito a, por exemplo, dumping internacional ou um determinado país que é concorrente ao nosso, alivia impostos. Então, é um jogo que você fica dependendo do quadro quase que internacional. Quando nós somos independência, isso depende do nosso setor. Do nosso setor agrícola e do nosso setor mineral e das nossas políticas. Está ótimo, Fernando. Obrigada pela participação e até a próxima. Renata, eu que agradeço. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece.